Oi, meu povo! Boa noite! Tudo bem? Eu tentei mudar um pouco hoje e eu tava até comentando com o Her que eu queria ler uma poesia que na verdade é uma música do Legião, do Descobrimento que é de 93, mas que sempre que eu escuto eu fico achando que é de agora é a música perfeição deles, que acho que todo mundo conhece enquanto eu falar vocês vão tocar a música na cabeça e se não conhecer é bom conhecer, o Spotify tá aí pra essas coisas e inclusive esse CD inteiro é bom, né gente? Todos os CDs são bons eu ia brincar, ia começar a declamar pais e filhos mas aí, né, não dá e aí, são tantas músicas mal utilizadas dele, né, deles mas, tanta coisa acontecendo no país e, né, as coisas sendo usadas de uma... as músicas sendo usadas de uma forma tão... tão grotesca e eu acho que perfeição tem uma letra que precisa ser colocada fora da música também pra... né, pra... pra refletirmos sobre então é rapidinho, é só a letra da perfeição vamos lá então vamos celebrar a estupidez humana a estupidez de todas as nações o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão vamos celebrar nosso governo e nosso estado, que não é nação celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desunião vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos vamos comemorar a água podre e todos os impostos queimadas, mentiras e sequestros nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo nosso pequeno universo, toda a hipocrisia e toda a afetação todo o roubo e toda a indiferença vamos celebrar as epidemias, é a festa da torcida campeã vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar vamos alimentar o que é maldade vamos machucar um coração vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos tudo o que é gratuito e feio, tudo o que é normal vamos cantar juntos o hino nacional a lágrima é verdadeira vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso nosso descaso por educação vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão está tudo morto e enterrado agora já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção venha, meu coração está com pressa quando a esperança está dispersa só a verdade me liberta chega de maldade e ilusão venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera nosso futuro recomeça venha, que o que vem é perfeição ah, oi, pode perguntar é isso, gente, acabou como assim? não entendi a pergunta de como ler as coisas? não sei também é Lucas, né, Lucas, não sei eu acho que foi de ler mesmo porque eu estou pensando que na escola eu tinha professores que meio que faziam a gente ler só que era meio obrigatório então tinha um texto e eu lembro que eu tinha muita dificuldade eu lia as palavras de forma errada mas eu acho que era por conta de uma pressão que eu senti, assim aí com o tempo eu fui depois de ler muito eu acho que eu leio agora dessa forma não sei se responde é isso, gente obrigado pela presença do que eu gosto de ler eu gosto de ler... não sei se dá pra ver eu gosto de ler... bom, eu sou psicólogo de formação então, e eu... minha formação dentro da psicologia é em psicanálise então, além de ler muito... e é psicanálise lacaniana então, além de ler muito Freud e Lacan eu leio romances de forma geral e... ah, e os contos, né? que eu venho aqui contar sempre e aí, aliás, não sei se você conhece, Lucas mas tem minha conta também lá no Instagram que é o Varacaua, que é igual o meu aqui lá é tudo aberto mas é mais... não falo muito sobre ele faço mais propaganda, assim, de quando... eu faço parte de algum... de... grupo de leitura, essas coisas e é isso então, todo dia aqui, às 10, eu venho ler alguma coisa então, hoje foi Legião tá bom? Obrigado obrigado pra quem mais estiver assistindo eu não sei se tem mais alguém tá bom? E serão sempre bem-vindos até mais, então, gente tchau